Portanto, se entrar o Trump, como parece muito possível, o Trump virá certamente com essa visão de um tabuleiro global onde está sendo jogado o jogo entre liberdade e totalitarismo. Biden não tem, o pessoal do Biden não tem essa noção, eles acham que a América Latina é outra coisa, tanto que na América Latina eles estão facilitando a vida do Maduro, por exemplo, não vendo que o Maduro é aliado do Putin, que eles estão enfrentando na Ucrânia. O Trump vem, certamente, o estilo do CPEC agora, que vai ser com o juiz da equipe do Trump, o Trump virá com uma visão desse tabuleiro global. Então ele vai chegar e vai olhar como é que está o tabuleiro. Estados Unidos, mundo livre, nós estamos aqui. Vai ver, como é que está a Índia, como é que está a Austrália, como é que está a Coreia, como é que está o Brasil? O Brasil está do lado dos totalitários. Então, o que os Estados Unidos vão fazer? Não sei, não vai ter intervenção nem nada, mas acho que o Brasil, de Lula, não é o Brasil, infelizmente a gente fala Brasil, mas o Nadal está falando desse sistema que está aí, que também é mais do que o Lula. Esse Brasil vai ser visto como aquilo que infelizmente era hoje, como parte de um projeto totalitário. E se os Estados Unidos realmente quiserem se afirmar como líder do mundo livre, vão levar isso em conta. Então, certamente, vai haver, sim, instrumentos de pressão, a meu ver, contra a vertente de totalitarismo que está sendo implementada no Brasil. Pode ser através do comércio, pode ser através do mundo financeiro, através de participação em organismos internacionais. Muito simples, Trump destruirá o Lula no xadrez global? Então, se o presidente Donald Trump ganhar as eleições nos Estados Unidos, o Lula será destruído? Essa é a pergunta de um milhão de dólares que todos nós estamos fazendo. Primeiro, ninguém sabe se o presidente Donald Trump irá ganhar as eleições. A gente acredita que sim, acredita que há uma possibilidade. A torcida é que sim, que ele venha ganhar essas eleições. Mas aí nós temos que analisar o que será feito se o presidente Donald Trump ganhar essas eleições. Como que isso vai ser feito? Realmente, vamos ter sanções contra o Brasil? O Lula vai ser atingido? A direita vai melhorar? A direita vai crescer? O que vai acontecer? Então, a gente vai tentar explanar um pouco a você sobre as possibilidades do que pode acontecer, fazendo análise da geopolítica, entendendo um jogo político, porque nós olhamos para o Biden, o Biden não entende muito da geopolítica. O Biden não trabalha na geopolítica. O Biden é aquele partido que acreditava que o Lula era um globalista. Porque eu sempre falo para vocês, se você observar a esquerda americana e a esquerda brasileira, existe uma diferença muito grande. A esquerda brasileira é pró-Ramas, gosta de terrorista. A esquerda americana não gosta dos terroristas. A esquerda brasileira é pró-Rússia. A esquerda americana não é pró-Rússia. Você vê que o Biden está pró-Ucrânia, ele é pró-Israel, contra Hamas, contra a Rússia. O Lula, ele é pró-Ramas, pró-Rússia, contra Israel e contra a Ucrânia. Então você vê que existe uma diferença. Enquanto o Lula se aproxima ao Irã, o Biden se distancia disso. Então é uma esquerda diferente. Uma esquerda comunista, uma esquerda globalista. Só que essa esquerda globalista que a gente vê no Biden, eles acreditaram que o Lula seria uma esquerda globalista. Eles acreditaram que a vitória do Lula seria uma vitória do globalismo. Tanto é que próprias matérias na Europa disseram que o Lula traiu. Eles se tiram traídos pelo Lula. Aí você vê a imaturidade dos globalistas. Os globalistas acreditando que Lula seria um globalista, cara. Que Lula, ele apoiaria as questões da Europa e as questões americanas. Então foi onde eles erraram, erraram muito feio. E o Trump é completamente diferente do Biden. O Trump, ele já é um jogo de geopolítica. O presidente Donald Trump, quando ganhou as eleições, o que nós vimos de diferente, que a gente não via há anos? Não começou nenhuma guerra. O governo Trump não começou nenhuma guerra. O governo Obama, que foi antes do presidente Donald Trump, por exemplo, é um governo que foi criminalizado por ter assassinado americanos. O governo Obama, eles mandaram mísseis para vários países. Parece que oito anos de governo foram oito anos de mandando mísseis em tudo quanto é país, destruindo coisas. E dentro de alguns países onde ele mandou mísseis, ele matou três cidadãos americanos. Quer dizer, o governo Obama, você não vai escutar isso. Nunca você vai escutar isso. Você nunca vai escutar, você nunca escutou os escândalos do governo Obama. Isso aí você nunca vai ouvir. Por quê? Porque o Obama e o Biden, eles são conectados com o Globo e grande mídia brasileira. Então você não vai ver. Você pode ver a Globo criticar o Putin. Você pode ver a Globo criticar os comunistas, criticar Maduro. Mas você não vê a Globo criticando o Biden ou criticando o Obama. Então você está vendo a Globo até criticar o Lula hoje. Porque o Lula é comunista, é criticado. Agora, a Globo, o nosso sistema, o STF, esse meio ali brasileiro na geopolítica, eles são ligados ao Obama, são ligados ao Biden, são ligados ao Macron. São ligados a esse meio dos globalistas. Então por isso que você não vê uma briga entre eles. Por isso que você nunca ouviu dos escândalos do Obama. Você nunca ouviu dizer que o Obama tinha assassinado três americanos. Você nunca ouviu dizer que o governo Obama, ele se meteu num contrabando de armas aonde a máfia mexicana se armou com armas americanas através de uma palhaçada, uma coisa ridícula que o governo Obama fez, que simplesmente fez com que o cartel mexicano se armasse. Você nunca ouviu falar nisso, nunca ouviu, porque nunca vai ouvir falar. São coisas que a grande mídia esconde de vocês porque o Obama era o garoto propaganda e o Biden, coitado. O Biden, a estratégia do Biden agora para ganhar o presidente Donald Trump, na minha visão, que eu estava analisando, né? Hoje saiu aqui dizendo que o Biden está trabalhando para ganhar uns latinos. O segredo para o Biden ganhar as eleições do Trump vai ser bem simples. Esconde o Biden. Esconde o Biden. Não deixe o Biden falar. Não deixe o Biden andar. Não deixe o Biden aparecer. Coloca o Biden num bunker. Esconde o Biden. E pronto. A única chance do Biden ganhar as eleições do Trump é se eles esconderem o Biden e a mídia começar a pregar quem é o Biden. Dizer para as pessoas que o Biden parece um menino de 18 anos. Mais ou menos isso. É a única chance que eles têm. Estão tentando fazer isso aí. Estão tentando fazer isso aí, mas tomara que não dê certo, tomara que o presidente Donald Trump ganhe. As pesquisas mostram que ele está na frente. Ainda é muito cedo. O Biden tem muito mais dinheiro do que o presidente Donald Trump. Então, esse é o problema que nós temos agora. Mas acredito que vamos ganhar. Então, o Trump, ele entende de geopolítica. Ele sabe da geopolítica muito mais do que o Biden. Tanto é que a gente acredita que se o Trump entrar, nós teremos a chance de ter paz no mundo de novo. O Trump sentar com o Putin e negociar a paz. O Trump sentar com o China e parar com essa palhaçada com o Taiwan. E etc e tal. Então, a gente acredita nisso, porque existe uma visão de geopolítica com o presidente Donald Trump, de negociações que não existem no governo Biden. Então, o que acontece? O Trump entrando e ele tendo uma observação na geopolítica, a gente consegue mudar esse jogo. Tem um vídeo aqui que eu quero compartilhar com vocês, não sei se vocês assistiram, que fala um pouco sobre isso aqui. E a gente vai tentar debater essa geopolítica aqui, olhando esse vídeo aqui. Olha só o que ele fala aqui, para você entender. Vamos lá. Diz aqui, muda a música mais chata. Espera aí. Nas relações exteriores, no governo Bolsonaro, o Ernesto Araújo. Ernesto, o Trump parece que vai ganhar a eleição este ano aí nos Estados Unidos. Ganhando a eleição, sendo o novo presidente, ocupando esse espaço, a direita brasileira, ou até mesmo o Bolsonaro, terá alguma vantagem com isso? Vantagem real, não é vantagem de torcida, porque eu vou ficar muito feliz, animado, mas vantagem no poder político aqui no Brasil. Alguma coisa pode acontecer? Você que já foi ministro das Relações Exteriores, a dizer muito bem. O que você acha? Então, pessoal, Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores. Então, uma pessoa que entende de geopolítica. Você não está naquela posição no governo Bolsonaro, que é um governo técnico, porque você tem que diferenciar. Você tem o Alibaba e os 40 ladrões, que são uns ministros que não sabem nem o que eles estão fazendo ali. É o ministro da Economia que não é econômico, ele não é formado em economia. É ministro da Saúde que não entende porra nenhuma de saúde. É ministro da Educação que não tem cultura. É a ministra da Cultura que não tem cultura nenhuma, não consegue nem falar. O ministro da Cultura hoje, a senhora não consegue nem falar, ela não consegue se expressar. Quando você coloca ela para falar, ela dá um troço e não consegue. Essa é o ministro da Cultura. Então, hoje, você tem o Alibaba e os 40 ladrões que não tem nenhuma, nenhum requisito técnico. É um bando de políticos posicionados para fazer o que sempre fizeram no Brasil, saquear o nosso Brasil. Agora, o governo Bolsonaro, não. Se ele for escolhido como essa posição estratégica que lidar com geopolítica, é porque ele entende geopolítica. Então, vamos ouvir o que ele vai falar aqui. Pode acontecer, sim. Pelo seguinte, acabamos de falar desse tema do eixo totalitário onde o governo Lula está colocando o Brasil. Já colocou, né? O Brasil já está no eixo totalitário. Ora, isso significa o seguinte também. Nós estamos diante de um xadrez global. Não sei se é 3D ou 4D, mas hoje o jogo é, obviamente, global. É um tabuleiro único. Então, aquilo que acontece na Venezuela, no Brasil, obviamente, na América Latina, tem uma correlação com o que acontece na Ucrânia, com o que acontece em Taiwan e assim por diante. Portanto, se entrar o Trump, como parece muito possível, o Trump virá certamente com essa visão de um tabuleiro global onde está sendo jogado o jogo entre liberdade e totalitarismo. Biden não tem. O pessoal do Biden não tem essa noção. Eles acham que a América Latina é outra coisa. Tanto que na América Latina eles estão facilitando a vida do Maduro, por exemplo, não vendo que o Maduro é aliado do Putin que eles estão enfrentando na Ucrânia. O Trump vem, certamente, estive no CPEC agora, conversei com o gente da equipe do Trump. O Trump virá com uma visão desse tabuleiro global. Então, ele vai chegar e vai olhar como é que está o tabuleiro. Estados Unidos, mundo livre. Nós estamos aqui. Vai ver. Como é que está a Índia? Como é que está a Austrália? Como é que está a Coreia? Como é que está o Brasil? O Brasil está do lado dos totalitários. Então, o que os Estados Unidos vão fazer? Não sei. Não vai ter intervenção nem nada. Mas acho que o Brasil de Lula, não é o Brasil, né? Infelizmente, a gente fala o Brasil, mas a gente está falando desse sistema que está aí, que também é mais do que o Lula. Esse Brasil vai ser visto como aquilo que infelizmente é hoje como parte de um projeto totalitário. E se os Estados Unidos realmente quiserem se afirmar como líder do mundo livre, vão levar isso em conta. Então, certamente, vai haver, sim, instrumentos de pressão, a meu ver, contra a vertente de totalitarismo que está sendo implementada no Brasil. Pode ser através do comércio, pode ser através do mundo financeiro, através de participação em organismos internacionais e assim por diante. E eu acho que haverá também uma maior caixa de ressonância. E aí, havia a questão em que isso beneficia o Brasil, a direita. Haverá uma caixa de ressonância maior, muito maior, para o estado de coisas real no Brasil. Através dos Estados Unidos, através do governo americano, nessa hipótese que a gente vai ganhar, já está começando isso, mas vai haver muito mais essa conscientização de uma comunidade internacional, de que, olha, a gente está falando de Irã, por exemplo, um país totalitário, achando que o Brasil é democrático. Não, o Brasil está adotando um modelo mais ou menos iraniano. Eu falei disso em alguma entrevista, eu acho. Nós estamos vendo uma iranização do Brasil, onde você tem um grupo de ayatollahs que manda e tudo, uma democracia de fachada, um apoio ao terrorismo, que é o que está acontecendo, infelizmente, e uma inserção num projeto de poder totalitário. Então, eu acho que, em termos práticos, de pressão, mas, sobretudo, em termos de conscientização da comunidade internacional, daquilo que ainda resta do mundo livre, pode ser bom, sim, para os brasileiros que acreditam numa volta de um Brasil decente. Acho que pode ser por aí. Globalismo existe. Então, você viu aqui o Ernesto Araújo, uma pessoa que entende de geopolítica, falando que existe essa possibilidade. O que nós precisamos entender e separar é o seguinte, muitas pessoas falam assim, mas, Fábio, o Trump gosta do Bolsonaro, o Bolsonaro gosta do Trump, eles são amigos. Isso não tem nada que ver com a geopolítica, necessariamente. Esse não é o ponto. O ponto é, quando as pessoas se gostam, é por causa de motivos. E quais são os motivos que eles se gostam? É porque os dois acreditam num país livre. O mundo, ele está dividido, o que a gente fala hoje, em países livres e países que não são países livres. Então, você tem, por exemplo, a Venezuela, Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, Cuba, Nicarágua, são países que não são países livres. e você tem os países livres, os países europeus, os Estados Unidos. E você tem o Brasil que, se você olhar detalhadamente, já não é mais um país livre. O Brasil, ele entra no bloco dos países que não são mais os países livres, não são mais os países democráticos. O Brasil, hoje, é uma semidemocracia. Hoje, nós vimos uma comissão dos senadores debatendo com a Polícia Federal, perguntando, questionando por que a Polícia Federal está trabalhando para o Lula. Por que eles viraram as prostitutas do Lula? Por que eles fazem as vontades do Lula e não fazem o trabalho de polícia? Foi o questionamento hoje na Polícia Federal. Porque nós não podemos generalizar e dizer que toda a Polícia Federal está sendo usada pelo Lula. Mas, quando você tem o diretor da Polícia Federal, que é um petista, e você tem a pessoa que estava ali no Senado, que é mais um petista, e ele, ao invés de dizer, porque eu falei para as pessoas, o segredo aqui era bem simples. Era ele ser ouvido pelo Senado e dizer, olha, esse delegado errou com essas perguntas, ele será investigado para que a polícia saiba por que ele fez essas perguntas. porque você sabe, nós brasileiros do bem somos pró-polícia, mas nós sabemos que dentro da polícia existem bandidos dentro da polícia. Uma porcentagem mínima, menos de 1% de todos os policiais são bandidos. Todos nós sabemos disso. Você tem o quê? 500 mil policiais no Brasil? Menos de 1% é bandido. Mas esses 1% tem que ser apontado pelos policiais bons. então a mesma coisa que a polícia federal deveria ter feito. Se a polícia federal não é um conjunto de prostitutas que estão apoiando o Lula, então eles têm que dizer, olha, nós somos diferentes. Esse delegado errou nesses questionamentos, nós iremos investigá-lo para saber o porquê que eles fizeram isso. E isso aí você seria se separando. Você estaria se separando dessa situação. Mas não, ele se defendeu o tempo todo dizendo que o delegado que errou, não errou. que o delegado que fez perguntas não fez. E questionou a todos dizendo, ah, mas quando vocês vão para outro país vocês também são questionados. Sim, nós somos questionados. Não somos questionados para a nossa ideologia. Não somos questionados se a gente xinga ou não o presidente. Não somos questionados se a gente xinga ou não o ministro da Suprema Corte. Isso não se pergunta em uma imigração. Na imigração se pergunta para onde você vai, por que você vai, quanto tempo você vai ficar, me dá seu passaporte, carimbe e pronto. É assim que faz nas imigrações. E o próprio senador falou que ele foi preso. Um dia eu fui viajar e fui preso. Aonde? Na Venezuela. Óbvio, você foi preso na Venezuela porque a Venezuela não é uma democracia. Exatamente o que está acontecendo no Brasil. Então o Brasil hoje não é mais uma democracia. O Brasil que a gente chama de maneira bonita, digamos assim, talvez, eu até estou dando muito crédito é semi-ditadura. O Brasil é uma semi-ditadura. Está indo de cabeça em direção à ditadura. É uma semi-ditadura. Ainda a gente consegue consertar o Brasil. Por isso é uma semi-ditadura. Mas não existe democracia. Então o Brasil hoje está mais para o bloco dos países que não são livres do que o bloco dos países livres. E se o presidente Donald Trump chegar ao poder é exatamente o que ele vai fazer. Ele vai se sentar, vai olhar o painel, o tabuleiro político e vai começar a dividir quem é que está ainda do lado do bloco dos países livres e quem não está no bloco dos países livres. E certamente ele vai colocar o Brasil no bloco dos países que não são livres. Por quê? Porque é estratégia política, geopolítica. O Brasil é interessante para os Estados Unidos e para os aliados. Nós somos aliados. Nós somos esse lado do bem, o lado da democracia. O Lula, esse ditador, ele é do lado do regime do mal. Ele quer o Irã, ele quer Hamas, ele quer a China. Então esse bloco que o Lula quer entrar, o presidente Donald Trump vai fazer de tudo para que ele não entre. Então essa é a visão que nós temos que ter. Não é uma questão de porque o Donald Trump gosta do Bolsonaro. Não é isso. É questão de geopolítica. Os Estados Unidos não podem deixar que o Brasil caia na mão do comunismo, dos inimigos. Imagina você se o presidente Donald Trump fosse o presidente na época que o Lula traz um navio iraniano para o Brasil. Automaticamente o Lula teria levado porrada. Automaticamente. Automaticamente o Lula teria sido naquele momento destruído. Mas o que acontece? Infelizmente é o governo Biden que não trabalha na geopolítica. Ele trabalha, na verdade não trabalha, né? O Biden é um zumbi que dorme o dia todo e muitos questionam quem realmente está dirigindo essa nação. Porque nós sabemos que o Biden não é. Porque o Biden deve ir dormir às seis horas da tarde e deve acordar às onze da manhã. Toma a lanche, toma o café e volta a dormir de novo. Ninguém sabe. Ele não sabe nem onde ele está. Ele não sabe nem onde ele está. Então fica complicado com isso. Fica muito complicado a gente entender isso. Então, como que isso será feito? a gente ainda não sabe, né? A gente espera que o Trump faça alguma coisa. E como isso será feito? Como o próprio Néstor Araújo falou, olha, pode ser feito através da questão econômica, aonde você pode ter embargos, você pode ter sanções, entendeu? Uma pressão dos Estados Unidos para que o Brasil não vire um país comunista. O Brasil já começa a falar de Tarcísio. Tarcísio começa a se levantar. Falei para vocês hoje e ontem que o Lula ele sai do modo ganhei as eleições, eu sou o cara para o modo caramba, eu vou acabar sendo impeachment, vou acabar sendo, vou cair, eu tenho que sobreviver. Então ele sai do modo eu ganhei e entra no modo sobrevivência. O Lula agora ele está fazendo de tudo para sobreviver. Está mentindo, está dando dinheiro, está mandando mais pics para a mídia, inventou o negócio da vacina para realmente uma cortina de fumaça para tapar as cagadas que ele está fazendo, a comida aumenta, tudo está aumentando, o grosso está entrando e ele desesperado querendo, porque querendo fazer alguma coisa para sobreviver. O petismo, o Lula petismo, ele está lutando para sobreviver. Imagina, já está fraco, já está lutando pela sobrevivência. se o Trump entra, realmente o Lula vai se lascar, vai se lascar. E como eu falo para você, não é que o presidente Donald Trump vai entrar e Lula vai ser preso, Alexandre de Mora vai ser preso, não é isso, não é isso, não é isso. Mas primeira coisa, você perde o apoio que o Biden dá para o Lula, primeira coisa. O Lula, se o Trump ganhar, ele vai começar a mudar, mudar, por exemplo, ele não vai mais falar mal de Israel, ele não vai mais apoiar a Rússia, ele vai começar a mudar para que ele não caia. Então ele vai começar a fazer mudanças estratégicas no que ele fala. Muitas pessoas acreditam que se o Trump ganhar, o que o Lula quer mesmo é virar algum comunismo de uma vez. Não pode, pessoal, não pode porque o Lula não tem o Estado em suas mãos. O Lula tem parte do Estado, o Lula pode convencer alguns, mas não pode convencer a todos, então o Lula não conseguirá dar o golpe. Quando o Lula fala que Bolsonaro é covarde e ele não deu um golpe porque ele é covarde, diga-se de passagem, que o Lula sem querer querendo, ele confessa e diz que Bolsonaro nunca deu golpe, o Lula está mostrando que ele, ele, entre aspas, não é covarde, ele daria o golpe. Então esse ditador Lula, ele gostaria de dar um golpe, ele gostaria de ter uma guarda nacional aonde ele possa dar um golpe e ficar no Brasil para sempre, é claro que ele gostaria disso, é a vontade dele, mas ele não tem capacidade para isso, ele tem vontade, mas ele não tem a capacidade, não tem condições de fazer isso, então a gente precisa abrir a mente e entender essa jogada. Então o tabuleiro da geopolítica, o Brasil está em foco do presidente Donald Trump, Trump está olhando para o Brasil, agora o que o Trump fará com o Brasil? Vamos ver, porque, ah Fábio, umas coisas assim que vão acontecer que você sabe, primeira coisa que vai acontecer, como eu falei para você, o Lula perde o apoio da esquerda americana, só isso aí, meu amigo, já é vantajoso, lembrando a você que a mídia brasileira apoia mais o governo dos Estados Unidos do que necessariamente o Lula, lembra, sempre quando o Lula, repara uma coisa, eu quero que você pense, sempre quando o Lula faz alguma cagada que venha afetar o mercado financeiro, a Globo bate no Lula, reparou isso? Quando o Lula ele faz algo que venha afetar o mercado financeiro, a Globo bate no Lula, o Lula interviu no Vale Doce, leva porrada, Lula interviu na Petrobras, leva porrada, agora, quando o Lula faz cagada e as cagadas não tem a ver com o mercado financeiro, aí eles passam pano, aí vem a Amanda Klein, passa pano, aí vem aí o Miriam Leitão, é, a inflação subiu, mas é boa, a inflação subiu, mas não afeta pobre, a gasolina aumentou, mas é bom, porque pobre não tem carro, é mais ou menos assim, é aquela loucura assim de passa pano extremo, né, da Miriam Leitão, então basicamente é isso aí. Então galera, se alguma pergunta para você, é rapidinho, manda pergunta que eu vou tentar responder, principalmente sobre geopolítica, tá, eu vou tentar, se eu chegar cedo em casa, segunda e terça, fazer mais vídeos sobre geopolítica para você entender o que é geopolítica, tirar as teorias de conspiração da geopolítica, falar estreitamente de geopolítica para você entender, porque muitas pessoas não entendem de geopolítica, e por exemplo, nós fizemos uma live no Fator Político, onde nós estávamos debatendo sobre a questão do TikTok, e eu estava mostrando para as pessoas que hoje, uma das coisas mais poderosas do mundo, uma das coisas mais valiosas na geopolítica hoje, é informação, informação valioro hoje, literalmente, então a briga do TikTok não é briga por causa de censura, liberdade de expressão, não, é uma guerra de informação, eles estão brigando para ter informação, quem tem informação nesse jogo, ganha esse jogo, as informações te falam tudo, eu usei vários exemplos, mas é basicamente isso, é uma guerra de informação, todo mundo está lutando pela informação, e isso é importante. importante.